A Bíblia diz em Salmo 19, verso 1, Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Ao contemplar as estrelas, nós podemos ver a Deus. Hoje não está escrito, vai ser um programa muito interessante com o nosso convidado especial, Dr. Revelino Montenegro. Estudando a Astronomia e a Bíblia. Voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Gostaria de dar as boas-vindas mais uma vez ao Dr. Montenegro. É um prazer mais uma vez estar aqui. Para aqueles que não conhecem o Dr. Montenegro, ele é brasileiro, fez a graduação e pós-graduação no Brasil, doutorado na Alemanha, PhD, engenheiro, cientista, hoje trabalhando na Alemanha e veio especialmente a Toronto para gravar esses programas. Muito obrigado. Nós, na introdução, eu li esse Salmo 19, verso 1. Ao olhar para o céu, olhar para cima, a Bíblia diz aqui que dá para ver Deus. Será que é mesmo? Será que ao estudar as estrelas nós conseguimos ver a Deus? Eu acredito que sim. Eu acredito que é uma ótima maneira de, no mínimo, entendermos que nós somos um pontinho no meio desse universo inteiro, que é uma coisa gigante. A astronomia é, na verdade, uma das ciências mais antigas. As estrelas, a Lua, tem maravilhado a raça humana. Desde o início da história da raça humana, nós temos olhado para as estrelas para procurar orientação. Os navegadores utilizaram as estrelas, os navegadores utilizam a posição do Sol, da Lua para encontrar suas direções. E várias coisas foram formuladas em cima das estrelas. Você sabe que da astronomia surgiu a astrologia, por exemplo, essa questão mística de observar as estrelas e a posição das estrelas e dos astros e achar que tais combinações, tais posições têm uma influência sobre as nossas vidas. Mas o interessante é que a Bíblia não fala nisso, mas a Bíblia fala que Deus criou tudo e aquilo tudo ali serve como um testemunho, como uma prova de, olha, existe um Criador, viu? Quem colocou essas estrelas lá em cima? Então, as estrelas são um livro também. É uma maneira de se enxergar a Deus, eu diria. É uma maneira de nós conseguirmos perceber que, olha, tem algo muito maior do que essa vida aqui. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, eu gostaria de ler com você. Vamos lá. No livro de Jeremias, no capítulo 33. Certo. Na nossa última entrevista, Bill, na última vez que eu tive a oportunidade de falar aqui, nós estávamos falando sobre matemática e eu utilizei esse verso para mostrar a ideia de infinito. Certo. E hoje eu queria conversar com você e mostrar esse mesmo verso mostrando algo, uma coisa a mais, agora na área de astronomia. Ok. Então era... 33 verso 22. 22, ok. Eu vou ler aqui, diz assim, como não se pode contar o exército dos céus. Vou parar aqui. Esse texto fala que não é possível, o exército dos céus foi entendido desde o princípio como estrelas. E os planetas e astros que existem. Desde o início, esse texto foi entendido como, olha, Deus está dizendo aqui que é impossível contar o número de estrelas que existem no céu. Quando a Bíblia foi traduzida do original em aramaico, em hebraico, para o grego, a tão famosa tradução da Septuaginta, Tendo em vista que na época que foi traduzido o império grego é que dominava o mundo, a língua grega era a língua mais difundida, seria o inglês dos nossos dias. E naquela época, vários estudiosos, vários cientistas, na época os cientistas eram chamados de filósofos, tiveram a oportunidade de estudar esse livro, estudar esse texto. E ao estudar esse texto, eles, os cientistas, principalmente os filósofos gregos, eles ficaram espantados com esse verso, dizer, não é possível contar as estrelas do céu. Mas acontece que os cientistas sentaram lá, sentaram na calçada das suas casas e apontaram o dedo para os céus, começaram a contar as estrelas e no fim de uma semana ou duas, chegaram a um número, olha, tem mil e vinte e quatro estrelas, certo? E aí outros cientistas publicaram outros artigos dizendo, não, olha, na verdade eu contei mil e cinquenta ou duas mil. Então, mas o consenso entre esses filósofos foi o seguinte, a Bíblia está errada. Isso é ridículo dizer que não é possível contar as estrelas do céu, porque nós contamos. Seja mil e vinte e quatro, mil e cinquenta, seja, é infinito. Não, era um número pequeno, dava para se contar. Isso que é interessante, mas o incrível disso é que por mais de mil e quinhentos anos, a ideia científica aceita no planeta, no nosso planeta, até próximo de mil e seiscentos, do ano de mil e seiscentos, era que havia um número limitado de estrelas no universo. Até que o telescópio foi desenvolvido e quando os cientistas começaram a utilizar essa nova ferramenta científica, eles viram, nós estivemos errados por mais de mil anos. Ok, então até mil e seiscentos o número aumentava, mas era sempre um número... Não, na verdade o número era praticamente constante. O número era pequeno, era um número que as pessoas diziam, não, olha, dá para contar, a Bíblia é ridícula essa história. Até que com o desenvolvimento tecnológico, foi possível fabricar, em torno do século XV, XVI, XVII, eles começaram a desenvolver essas ferramentas para a astronomia. Foi que eles disseram, olha, nós estávamos errados esse tempo todo. E eu fico imaginando hoje quantas outras teorias científicas daqui a alguns anos serão provadas. Olha, vocês estavam errados, gente. Nos últimos duzentos anos nós pensamos errados. E esse verso é um verso incrível com relação à astronomia. Um verso tão antigo dizendo claramente, não há limite. E hoje, quanto mais nós desenvolvemos os nossos telescópios, quanto mais se estuda astronomia, mais se chega à conclusão, gente, o universo é grande demais. Essa coisa é simplesmente impressionante e não tem fim. O que nós sabemos é mínimo em comparação com o que realmente ainda existe. Existe um outro verso na Bíblia também que traz uma luz muito forte, estamos falando de estrelas, posso fazer essa alusão aqui, a luz. O livro de 1 Coríntios. Ok. Vamos lá, no Novo Testamento tem um texto interessante, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, tem um texto bastante interessante sobre essa questão de astronomia. Algo que também passou bastante tempo até que as pessoas pudessem perceber. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 41. E 1, eu vou ler aqui, primeiro aos Coríntios, no capítulo 15, verso 41, que tem um texto bastante interessante, diz assim, uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, e uma estrela difere em glória de outra estrela. Essa expressão aqui está mostrando claramente que existe, que há no universo diferentes tipos de estrelas. Isso é algo que foi descoberto recentemente. Hoje nós sabemos que existem, que há estrelas, que nós chamamos de supergigantes, estrelas anãs, estrelas azuis, azul, ou estrela azul, e sempre há diferentes tipos de estrelas. E era algo que a própria ciência demorou muito tempo para poder entender isso, enquanto a Bíblia já trazia. Já falava isso. Já fazia essa alusão clara. É interessante. De que havia essa distinção entre diferentes estrelas. E nenhum dos apóstolos, até onde eu sei, foi na Apolo 11 e conseguiu viajar pelo espaço e fazer esse estudo. Então, pouco tinha telescópio. Ninguém tinha isso. Mas nós temos aquele que construiu as estrelas, né? E ele poderia muito bem explicar aos apóstolos e inspirá-los e aos escritores bíblicos para deixar marcas claras. Gente, esse livro é um livro que contém ciência verdadeira. Isso é que é incrível com relação a isso. Há um outro verso que eu queria, na nossa conversa de hoje, eu queria ler alguns versos da Bíblia que mostram. Olha, a Bíblia é um livro sério. A Bíblia é um livro que você deveria dar importância devida. Se há algum texto que aparentemente é contra, eu digo aparentemente porque, na verdade, lembra do exemplo do valor de pi que nós discutimos a outra vez? O problema está na gente. A gente é que não investiga como deveríamos. Mas nós somos tão arrogantes ao ponto de botar a culpa em Deus. A culpa em Deus. Deus é que está errado. Nós é que estamos certos. Vamos voltar para o livro de Jeremias. Eu quero mostrar esse texto bastante interessante de Jeremias, capítulo 31. 31, ok. Os versículos 35. Eu anotei vários textos e não são os únicos. Há muitos. E tenho certeza que muitos outros cientistas têm coleções de textos assim. No capítulo 31 de Jeremias, versos 35 e 36. Se você pudesse ler. Assim diz o Senhor, aquele que desenhou o sol para brilhar de dia e decretou que a lua e as estrelas brilham de noite, que agitam o mar, para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Esse texto deixa claro o seguinte, que as órbitas da Terra são precisamente estabelecidas. E elas não mudam. Ele está dizendo que esses planetas e esses astros, eles têm os seus percursos já calculados. É incrível hoje, qualquer cientista que trabalha nessa área, ele pode calcular com precisão em que dia, em que ano o cometa vai passar aqui do lado da Terra. Ele tem a órbita dele já programada. Em que dia e em que ano a lua estará em tal posição. Todos eles... Nós seríamos muito arrogantes e muito bobos de não acreditar que, olha... No mínimo de se perguntar, como é que tudo isso pode vir por acaso? Como é que tanta ordem... Por que Júpiter não está se chocando com Plutão ou com coisas desse tipo, né? Então, essa precisão nas órbitas dos planetas, na minha opinião, eles mostram... Isso é uma indicação clara de que há um Deus criador. E sem falar que esses cientistas, ou, desculpe, os escritores bíblicos, era muito difícil para eles imaginar a questão de órbitas. Para mim, até é difícil entender, quanto mais... Para nós é complicado. Há pessoas até hoje que não acreditam que o homem foi à lua. Então, eu gosto de uma piada que eu li de um senhor que, quando ele viu que o homem estava indo à lua, ele comentou com a sua mãe. Mamãe, o homem foi à lua. E a mãe disse, não, não pode não, porque o pecado está confinado na Terra. Não pode ir para outra parte do universo. Então, o homem é uma criatura pecaminosa e ele não pode chegar lá na lua. Mas, agora, imagine há dois mil anos, três mil anos atrás, a pessoa conseguir entender essa questão tão complexa das órbitas serem precisas. Se eu... Um paralelo muito comum que é feito dentro do círculo de criacionistas é o fato de nós termos um relógio que tem as suas engrenagens, digamos assim, as órbitas, o movimento dos ponteiros bem calculados. E ninguém acreditaria que um relógio poderia surgir do nada. Seria muita fé para acreditar que eu poderia colocar os ponteiros, uma pilha e algumas engrenagens e umas molas dentro de um saquinho. E puxar, chacoalhar. E, em determinado momento, essas peças viriam na posição correta, começaria a funcionar perfeitamente, até a pilha entraria na posição, no polo correto. Então, seria muita criatividade, muita fé. Eu diria que muita fé. Agora, imagine todo o universo organizado de maneira precisa, com todas as suas órbitas perfeitas. Mas não para aí, viu? Tem muitos outros textos. Vamos no livro de Jó. O livro de Jó é uma aula de astronomia, é uma aula de física. O livro de Jó, no capítulo 26, tem um texto incrível. Eu realmente adoro esse livro de Jó com relação, quando nós analisamos isso, eu gostaria que você, eu leio aqui, no capítulo 26, versículo 7, diz assim, ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Esse texto é simplesmente impressionante. Imaginar que o nosso planeta está suspenso no nada, sobre nada, é uma coisa que não cabe na mente humana. Os gregos, e eram os filósofos, os cientistas da época, acreditavam em quê? Que Atlas, o Deus Atlas segurando nas costas do planeta Terra. Os hindus, e se não me engano, um dos livros sagrados do hinduísmo, contém textos, agora veja a comparação entre os livros sagrados antigos, textos em que a Terra era quadrada, era chata, era flat, em cima de um elefante gigante, nas costas de um elefante gigante. E esse elefante estava em cima de uma tartaruga gigante. Então, para eles era mais fácil, era mais lógico acreditar nisso do que acreditar num texto que diz assim, não, a Terra está suspenso no nada. E quantas pessoas disseram, olha, essa Bíblia não faz sentido. A Bíblia é um livro bobo, é um livro que não tem condições nenhuma de se crer, né? Porque, como é que vai dizer uma coisa dessa? Suspenso sobre o nada. Suspenso sobre o nada. Eu prefiro acreditar numa Terra quadrada, nas costas de um elefante gigante, em cima de uma tartaruga gigante, e essa tartaruga nadando no mar cósmico, né? Então, esse tipo de visão... E nós não podemos simplesmente criticar as pessoas do passado, porque nós hoje também temos os nossos preconceitos, nós temos as nossas ideias, que nós temos tão firmes gravadas na nossa cabeça, que demora até que a ciência consiga moldar. E o que eu acredito é que a ciência se desenvolve num sentido que aponta para a Bíblia. Certo. Ok? Tem um outro verso que eu gostaria de ler com você também, é com relação... Ainda no livro de Jó, no capítulo 38. Então, o que nós precisamos é simplesmente começar a ler a Bíblia com mais afinco. E é, um dos problemas, um dos tópicos que nós tocávamos na última vez que estivemos juntos, essa ideia de preconceito, né? Se a pessoa já vem com as ideias formuladas, aí complica. Mas alguém vem buscando a verdade, tanto olhando para a palavra de Deus, como olhando para as estrelas do céu... Exatamente. E Deus vai se revelar. Não existe coisa mais clara do que isso. Eu, às vezes, me imagino na situação de quando Jesus voltar, algumas pessoas que não creram nele, que o rejeitaram e vão dizer, não, não tive provas da tua existência. E ele vai olhar, e essas estrelas, e essa natureza, e tudo isso. Eu tenho um amigo que diz, Deus, ele sussurra aos nossos ouvidos. O problema é essa barulheira toda que está aqui e as pessoas não conseguem ouvi-lo, né? E, na verdade, nós é que estamos fazendo barulho. Mas o capítulo 38, versículo 14, diz assim, A terra se transforma como barro sob o selo. E suas feições sobressaem como vestidos. Esse texto parece, assim, um pouco obscuro, mas para um bom entendedor da Bíblia, ele está dizendo o seguinte, que a terra é como o barro que é colocado em cima daquela peça que o oleiro utiliza para moldar o barro. Ele pisa num pedal e aquilo começa a girar. Girar, certo. Então, esse texto está dizendo que a terra gira, assim como o barro gira, e aí o homem vai moldando a peça, a peça de barro. E aqui Deus está dizendo, não, a terra gira. Esse é outro conceito muito complexo de se ter, de um ponto de vista, se você está sentado aqui na terra, se você não tem essa mente matemática, essa mente científica toda, se você nunca leu um livro de Isaac Newton, um livro, texto de astronomia ou de física, compreender que nós estamos girando, é algo muito complexo. Mas o livro de Jó, um livro antiguíssimo, escrito por Moisés, já trazia essa ideia. E vale salientar que Moisés, quando ele foi utilizado por Deus para escrever esse texto, nós temos que ter em mente que Moisés, ele teve todo o conhecimento errôneo que ele adquiriu nas faculdades egípcias. Ele poderia ter escrito aqui as ideias que os egípcios tinham sobre a natureza, sobre o universo. E não, Deus levou Moisés para o deserto, o fez esquecer de tudo aquilo. Eu vou te ensinar a ciência verdadeira. E aqui está demonstrado. Então, a rotação da terra é apresentada na Bíblia. A rotação está suspensa no nada, só falta agora saber qual é o formato da terra. Vamos lá para o livro de Isaías? Ok. Nós vamos agora para o livro de Isaías, no capítulo 40. Capítulo 40 do livro de Isaías, o versículo 22. Eu apreciaria isso se você pudesse ler a primeira parte do verso 22. Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra. Certo. Aí? Cúpula da terra. Cúpula é feita em que formato, né? É redondo, né? Exatamente. Na minha versão, diz o seguinte... Inglês é on the circle. Isso. Inglês é on the circle. Isso. É uma coisa circular. Esse é um outro problema muito... Para quem está sentado aqui no planeta, imaginar que esse planeta é redondo, você tem que ser muito corajoso, eu até diria, né? Você chega para um homem e diz, não, o planeta é redondo. Mas, você é doido. Claro que é quadrado. Eu não vejo isso redondo aqui. Eu olho aqui e vejo tudo reto. Lógico. Então, mas a Bíblia é um livro de vanguarda, porque imagina essas ideias sendo postuladas. Dizem até que esse foi um dos textos que Cristóvão Colombo utilizou para convencer as pessoas a patrocinarem a sua viagem para tentar chegar às Índias contornando a terra. Porque, na época, a igreja dominante, ela aceitava a terra. Muita gente diz que a Bíblia dizia que a terra era quadrada. Não. Os cientistas, na época, acreditavam que a terra era quadrada. E aí, a igreja dominante, como ela não tinha opinião científica, ela pegava a opinião científica da comunidade científica na época. Porque ciência é algo maravilhoso, mas nem sempre a comunidade científica está correta. Certo. E eles pegaram aquela ideia e utilizavam aquilo. Mas não foi baseado na Bíblia a ideia de que a terra era quadrada. Quando a Bíblia fala, existe um verso na Bíblia que diz os quatro cantos da terra. Certo. Mas a expressão cantos ali está relacionada com os pontos cardeais. E, por incrível que pareça, hoje é a maneira mais, até hoje, é a maneira mais simples de se orientar no nosso planeta através dos pontos cardeais. Norte, sul, oeste. Exatamente. Então, isso é muito mais lógico. E a Bíblia, quando se refere a esses quatro cantos, ela está se referindo a isso. Está se referindo a essas quatro direções. Certo. Que qualquer pessoa utiliza até hoje para se orientar. Mas esse texto aqui deixa claro, a terra era redonda. E, confiando em textos bíblicos, foi que, provavelmente, foi o que aconteceu com Cristóvão Colombo. Confiar nesse texto e seguir. E que a preocupação ali é chegar à beirada do mundo e cair. E havia esse medo, realmente. Havia muitas pessoas que não viajavam, porque diziam, não, tanto é que o nome Inglaterra é Inglaterra porque significava o ângulo da terra. Eles acreditavam que logo após a Inglaterra, a terra quebrava ali. E aí, você imagina o navio indo e, pô, caindo lá no cantinho da terra, no ângulo da terra. Mas temos mais versos de astronomia. Vamos lá no... Que está relacionado agora, trazendo um pouco mais para a terra, no livro de Eclesiastes. Ok. O livro de Eclesiastes também traz um texto interessante. No capítulo 1, versículo 6, tem um texto bastante interessante sobre a questão da nossa atmosfera. Ok. O capítulo 1, versículo 6 diz, O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Olha a expressão, circuitos. Hoje nós sabemos que nós temos aquela circulação da atmosfera, em que os ventos vão saindo de um lado, passando para outro, que até os furacões se repetem. Por que todos os anos nós temos os mesmos furacões atingindo, por exemplo? Aquele ciclo continuo. Exatamente. Esse movimento de massas gasosas, em que nós temos o ar ou o vento indo em determinadas direções e aí ele volta e faz. E tudo isso estava descrito aqui na Bíblia. Agora imagine uma pessoa lá no Oriente Médio, há 2.600 anos atrás, 3.500 anos atrás, consegui dizer isso. Consegui, sem nenhum conhecimento científico, simplesmente fazer aqui uma declaração. Olha, o vento vai, depois ele vai voltar e ele tem um circuito dele. Só por Deus mesmo? Só poderia ser algo trazido ou desenvolvido na mente maravilhosa de Deus. Deus, claro que Deus deixou muita coisa em aberto dentro da Bíblia para que eu e você pudéssemos pesquisar. Deus é aquele que nos incentiva. Eu mencionei isso anteriormente. Deus é o melhor de todos os professores. Porque ele é aquele professor que faz com que o aluno se empolgue e vá atrás de descobrir. E quando você descobre, é muito mais bonito. Lógico. Então, isso em vários aspectos da Bíblia, desde a ciência da criação até a ciência da salvação e depois da transformação de uma nova vida quando Jesus voltar. E agora imaginem que eu espero por esse dia, quando Jesus voltar, nós podermos visitar outros planetas, conhecer outros planetas, viajarmos através do universo, que é uma coisa incrível. Além dessa circulação do ar, que é uma demonstração clara de que Deus tem o domínio sobre isso, existe um outro verso que eu queria trazer para você, está no livro de Jó. Como eu falei, o livro de Jó é uma verdadeira aula de física. Esse texto é bastante interessante. O livro de Jó, capítulo 28. O capítulo 28 de Jó tem um texto bastante interessante. Eu não sei como é que está na tua versão, mas eu gostaria que você lesse aí. E o capítulo 28, verso 25. 25. 28, 25. Quando ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas. Ótimo. A expressão força, nesse caso aí, é a mesma traduzida para peso. Esse texto estava declarando que o vento tem peso, o ar tem peso. E você sabe quando é que os cientistas descobriram que o ar tem peso? 300 anos atrás. Então, até 300 anos atrás, ninguém imaginava que um balão com ar era mais pesado do que um balão vazio. E a Bíblia já dizia que o ar tem peso, ele tem uma certa força aqui. E esse texto é interessante para nós. Esse texto é super... Ele nos dá a confiança de que Deus está no controle de tudo. ou que ele nos deixou descrito aqui. Olha, eu estou deixando esses versos para vocês não esquecerem. Eu sou o Deus que criou todas as coisas. Eu entendo de ciência, eu entendo de física, eu entendo de astronomia. Porque ele disse que foi ele que criou. Exatamente. Então, nós não podemos ter dúvidas sobre isso. Todas essas provas que o doutor nos mostrou hoje, impressionante. Eu espero que isso seja um incentivo para os nossos telespectadores estudarem a Palavra de Deus. Que para mim, a maior prova que estamos a falar, que esta Palavra de Deus, embora todas as coisas impressionantes que o Senhor me mostrou, é o poder que esse livro tem para transformar a vida de alguém. Claro. É muito mais convincente a transformação de uma vida. E Deus dá o suficiente para nós vermos que Ele é que está... Deus, na minha opinião, Deus tem pena, por assim dizer, na nossa pouca fé. E Ele nos dá certas indicações. Olha, não vacile na sua fé. Lembre-se disso. No passado, eu já falei. Há um verso que diz assim, olha para o passado e você não vai temer o que o futuro traz. Exatamente. Doutor Revalino, muito obrigado outra vez. Vamos terminar esse programa com uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos por tanto que o Senhor faz por nós. Senhor, em sua misericórdia, coloca essas evidências na Tua Sagrada Palavra para nos mostrar que Tu és um Deus criador. Um Deus que se importa com os Teus filhos aqui na Terra. Eu peço por cada telespectador nesta hora que eles possam Te aceitar como Deus. Que eles possam Te abraçar e adorar e Te reconhecer como Criador da Terra. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Doutor Montenegro, muito obrigado pela sua presença. Quem sabe um pensamento para encerrar o nosso programa hoje. Nós poderíamos encerrar esse programa lendo o verso que você leu na introdução. O livro de Salmos, no capítulo 19, verso 1 diz, Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Eu acho que não há verso mais bonito para dizer que, olha, esses céus aí mostram que há um Deus criador. Muito obrigado. Na próxima semana, nós estaremos aqui de volta. Até lá, lembre-se, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não, 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 não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.